A vida é um grande mistério, andando pelo centro de Mauá, encontramos esse cachorrinho que implorava por carinho, implorava para ser notado, pelas pessoas indiferentes que passavam por ele. Encontrou carinho e afaro em nossas mãos, em nosso abraço, e decidimos resgatá-lo. Naquele exato momento, Flocos, o cachorrinho abandonado, descobriu que sua vida iria mudar para sempre. Conheça a linda história do resgate de Flocos. Pessoal, estamos aqui no centro de Mauá, lotado. Parecia um cachorro do nada, aqui buscando carinho com todas as pessoas, subindo em todo mundo. Olha a situação. Nós vamos levar ele para adoção, porque ele está pedindo, olha aqui, levanta Graça, para ver, levanta. Olha, olha, pedindo para ser adotado, pedindo para ser resgatado. Vem cá, neném. Nós vamos cancelar nossos planos aqui no centro de Mauá, para poder levar ele embora. Eu vou levar, claro que eu vou levar. Tá bom? Ela está emocionada. A gente vai levar. Ela está emocionada. Olha, dando tchauzinho para as pessoas, desculpa. Vamos levar ele. Vai ser Flocos o nome dele, Graça? É, Focinhos, né? Flocos. Vamos levar o Flocos. Vamos embora? O Flocos vai ser castrado, vacinado e vai ficar para adoção. Ó, gente, coisa mais linda. pedindo para ser resgatado, ó. Pedindo para ser resgatado, ó. Escapedizinho, meu bebê. Olha o rabo dele, Graça. Medo da rua. Vamos embora. Vamos. Olha o Gê. Oi? Olha o Gê. Vem cá, vem cá, porque ela conhece. Você está levando para ele? Nós estamos levando ele para resgatar agora, para poder cuidar dele e colocar para adoção. Que lindas, abençoas a vida de vocês. Amém. E você também, viu? Ai, que lindo. Obrigado. Acabamos de resgatar ele na rua. Estava abandonado. Ah, você pegou agora? Subindo, é. Vamos disponibilizar para adoção. Subindo e pedindo carinho para as pessoas. Tudo tirando na mão dele, ó. Olha. Olha que coisa mais linda, né? Que lindo! Olha, ele vai para adoção. Está desesperado com o carinho. Está com fome, né? Está com fome. Olha o calma, hein, Rafa. Olha o calma. Você não pode ficar com ele também, né? Eu tenho quinhentos. Eu vou ficar com quinhentos e um. Para mim não tem problema nenhum. De nada, meu amor. Doutor Amir, obrigado mais uma vez por estar recebendo a gente aqui. Esse menino contente, olha que ele é contente, cara. Ele é alegrinho. É o Floppus. Como é que está a situação no Floppus? Vocês sabem que vai delijar? Não é, né, que ele está. Examinei, fizemos o programa dele e está saudável. Está saudável? Eu quero ver se vai ficar feio descastrado. Ele é mansinho de tudo, né? É criança. É, rapaz. Muito bom esse, hein? Ele é lindo. Acabou de ser resgatado por mim, pela graça. Foi. Coisa mais linda. Muito alegre, muito comportadinho, muito quietinho. Ele veio quietinho no carro, não deu trabalho nenhum pra andar dentro de carro. Só deu pro trabalho pra entrar, acho que ele nunca tinha visto um. O doutor Davi já fez todos os exames, tá zerinho, né, doutor Davi? Eu que tô ruim, tô grimpado. Pessoal, olha que bacana. Após o resgate desse cãozinho do flocos na rua, após o banho que ele tomou, após o tratamento aqui no doutor Davi, quase uma semana depois do resgate, castrado, vacinado, vem e fugado. Tá não vi folha, doutor Davi? Tá não vi folha. E ele é bem espulheta, né? Espolheta, bonzinho demais. É isso aí. Amor. Nossa, apareceu o dono desse cachorro. Esse cachorro, por um descuido de alguém do quintal, ele escapou pelo portão e uma pessoa colocou ele no carro e sumiu com ele. Só que abandonou muitos bairros depois, lá em Mauá, onde o Iagrazi, o... Em crente shopping de Mauá. Foi, a gente pegou ele em crente shopping de Mauá, mas ele não mora em Mauá, o cachorro. Não mora em Mauá. E os donos estão vindo, nós vamos filmar esse encontro pra vocês. E os donos estão vindo, nós vamos filmar esse encontro pra vocês. O que é isso aí, rapaz? Não é? Não, não. Eu quero ir embora essa gringa. Olha, pessoal, agora está aqui finalizado esse resgate. Eu quero agradecer a toda a equipe do Paulistano Centro Veterinário, a doutora Thalita, as meninas, muito obrigado pelo carinho. Em especial, o nosso querido amigo, o irmão doutor Davi Belém, que é um anjo na vida dos nossos centenas de animais. Olha a alegria do cachorro. Tem que ficar bem? Isso tudo foi possível graças à ajuda de vocês. Voltou para casa. Essa foi a linda história de Flocos, o cachorrinho que foi roubado e implorou por carinho e comida numa rua da cidade de Mauá. Quantas pessoas passaram por Flocos e ignoraram seus olhinhos de socorro. Mas Flocos reencontrou em nosso abraço a esperança de viver e voltou para os braços de sua família. Flocos havia perdido tudo, menos a esperança de reencontrar aquelas pessoas que o amam de verdade. Essa é a história de Flocos, que ao final agradeceu a todos nós com muita alegria. Seja feliz, Flocos. Nós te amamos.